Mais um assunto para a gente discutir aqui na mesa. O governo federal apresentou uma proposta para aumentar a pena para incêndios florestais e crimes ambientais. A nova legislação para quem destruir ou danificar a floresta, considerada preservação permanente, sobe de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de prisão. Já a pena para o crime de desmatamento sobe de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí, Priscila, quero começar esse giro com você. Lembra que quando falávamos sobre combate, prevenção a uma violência contra a mulher, que sempre trazíamos aqui para a discussão o quanto a lei Maria da Penha é completa, mas o problema está nas formas de se fazer com que ela seja realmente cumprida? Eu queria te ouvir sobre isso também, porque nós temos legislações ambientais, temos agora uma proposta para aumentar a pena de prisão, para aumentar também multa para quem colocar fogo, provocar um incêndio. Inclusive, me parece que essas penas até são aumentadas quando esse foco de incêndio é feito, é iniciado numa área de preservação permanente, como eu disse, ou uma terra indígena, por exemplo. Se a gente não olhar para a questão da prevenção e na fiscalização, adianta aumentar a pena? Lívia, a gente vem insistindo todas as vezes que nós vamos falar com questões que lidam com direitos coletivos e até mesmo dignidade da pessoa humana, que a gente fala sempre, a gente fala sobre a educação. E as pessoas falam, ah, lá vem ela falando de novo de educação. Enquanto a gente não educar, já falamos isso anteriormente, a gente tem que insistir nisso, não tem como, porque o direito penal, como eu disse há pouco, ele vai servir de base, de superdâneo, para dar uma retribuição a esse mal causado que nos atinge. Nós estamos aí vivendo tempos sombrios dessa tragédia já anunciada. O direito penal vai aumentar a pena, Lívia, mas ninguém vai deixar de colocar lá o fogo ou de jogar uma bituca ou de fazer dolosamente, porque o criminoso, e aqui eu estendo a todas as hipóteses de crime, ele não vai falar assim, ah, eu vou roubar, mas se eu roubar com arma, a pena é essa. Ele não vai se preocupar com a pena. Quem preocupa com a pena somos nós que sofremos e que não somos, evidentemente, criminosos a ponto de violar, como vem acontecendo aí os incêndios. Claro que eu não posso, de toda forma, criticar no todo a gravidade trazida pela legislação, porque realmente, quando o legislador coloca crimes, ele vai ponderar bens jurídicos que são importantes. E eu costumo dizer que o meio ambiente não traz valoração direta. Então, ele não interessa para muitas pessoas, principalmente para aqueles que fazem as leis. Então, a gente percebe que esse aumento aqui também tem um cunho de necessidade de punição, mas eu repito, pegando a sua fala, só deixa de que não vai bastar que a Câmara dos Deputados analise isso com urgência, como está sendo feito. Por quê? Porque eu preciso colocar educação, porque o meio ambiente é de todos, é direito difuso e coletivo. O que é isso? Interessa a coletividade. Claro que o direito penal vai trazer penas. Por exemplo, pena de um ano, Lívia. Pena de um ano. O código que fala lá, os crimes ambientais, a gente tem uma lei específica e ela traz inúmeros benefícios, institutos despenalizadores, institutos desprisionalizadores para as pessoas que violam o meio ambiente. E, claro, que isso nos atinge, porque traz igualmente para a sociedade uma sensação de impunidade, tendo em vista que ninguém, você, provavelmente, tirando essas catástrofes que são grandiosas, você não vê a pessoa falar assim, ah, ele colocou fogo, ele está preso, a pena é de tanto, vai ficar lá no regime fechado. Não, justamente porque nós temos, nessa legislação, institutos despenalizadores. Com o aumento que se busca, isso vai dar uma quebrada, ou seja, vai dar uma enxugada nesses institutos, fazendo com que a pessoa vá à cadeia agora. Só para fechar, ir à cadeia vai fazer com que se encerrem as condutas criminosas? E eu te digo que não. Perspectiva das políticas públicas, né, Maria? Tem a questão da educação, que é primordial, a Priscila falou muito bem, e também políticas públicas para prevenção das mudanças climáticas, prevenção de ações criminosas, assim, aí é um arcabouço gigante, né, de políticas públicas possíveis. É, o problema é que a pauta, me dói muito ver que a pauta de aquecimento global e mudanças climáticas, nesse contexto de polarização, ela passou a ter mais um lado e sofrer preconceito de um outro lado, que fala que é mimimi do outro lado. Não vou aqui citar nomes. A partir do momento que a gente entender que isso é uma questão de bem-estar social, de bom senso, bom senso é a minha palavra do dia hoje, porque realmente estamos precisando em todos os sentidos. Mas, quando a gente perceber que isso é uma questão de manter a nossa qualidade de vida, a humanidade, e isso é uma questão crucial e prioritária. E como você bem falou, Lívia, não tem a prioridade nas políticas públicas que deveria ter. A gente está aqui hoje, tendo um palco eleitoral importantíssimo aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, com mais de 150 milhões de pessoas aptas a votar. E a gente está discutindo isso? Não está. Começou a se discutir marginalmente agora nos debates, por conta do que aconteceu aqui em São Paulo, para quem não sabe, para quem está aqui, sentiu na pele. Hoje, a sensação térmica é de 40 graus. São Paulo atingiu o índice de pior ar do mundo, há duas semanas atrás. Até que ponto a gente vai ficar de braços cruzados quando as pessoas começarem a não conseguir respirar mais, aí vamos começar a atuar. Hoje, eu tenho aqui alguns dados. O Brasil, inclusive, não só apenas pela seca, mas como também as chuvas. A gente é um país, o Brasil é um país que está numa posição geográfica, que tem a questão das chuvas tropicais. Todo início do ano, entre os meses de dezembro a junho, a gente sabe que uma localização sofre muito com as chuvas torrenciais que temos aqui. Ano passado foi o litoral norte de São Paulo, esse ano foi o Rio Grande do Sul, há um tempo atrás Petrópolis. Então, assim, no Rio Grande do Sul, dois milhões de pessoas foram impactadas. Então, assim, muito preocupante. Por exemplo, aqui com essa seca que a gente está tendo hoje, é a pior seca, a maior seca nos últimos 44 anos no Brasil. 60% do território foi comprometido. E vejam, o número de focos de calor cresceu 386% entre janeiro e agosto, em comparação a 2023. Então, assim, a situação está realmente muito grave. E aqui na cidade de São Paulo, falo porque atuo com política municipal, e vejo, não existe um plano de prevenção para questões climáticas. Fala-se muito, tem muita discussão, mas a principal cidade do país devia ser exemplo para as demais capitais seguirem. Não temos um plano de prevenção e combate a questões climáticas e nem mapeamento de aéreas de risco na cidade para deslizamento. Maria, eu acho que você tocou num ponto fundamental. A gente não está vendo essa discussão nos debates. Assim, apareceu, como a Maria falou, muito marginalmente, mas a gente não está ouvindo isso. Lá no Rio Grande do Sul, as chuvas voltaram. Sim, sim. Está chovendo. Ah, meu Deus. Está chovendo sem parar lá. Algumas pessoas já perderam suas casas de novo, estavam reconstruindo, já perderam. E a gente não ouve falar sobre isso. Aqui em São Paulo, a gente está sufocando. Hoje eu entrei no carro para vir para a Jovem Pan, meu carro, apareceu um alerta ali. Alerta de poluição. Caraca, olha o que que virou. E aí a gente tem... Para o carro que solta gases. Para o carro que polui. Ele fala o caso desse. Porque olha... Mas a gente está literalmente sufocando aqui em São Paulo. E a campanha para a prefeitura está nesses reducionismos aí políticos. Exato. E a gente tem alguns dados que são bem preocupantes. Em primeiro lugar, assim, aí vamos lembrar, a Maria estava lembrando muito bem aqui, mas eu não sei se vocês lembram do início do ano em São Paulo, dava uma chuva aqui, acabava a luz, alagava tudo, e as pessoas voltando de barco para casa. Três milhões de pessoas ficaram sem luz aqui em São Paulo no início desse ano. Exato. Janeiro, fevereiro, está logo aí. E esse tipo de situação vai voltar. Em relação às queimadas aqui, os meus colegas falaram muito bem, a questão da educação é fundamental. E a gente tem que lembrar uma coisa, o Diogo da Luz até falou sobre isso no programa anterior, que ele estava falando que 73% das áreas de queimada no Brasil, elas são áreas do governo federal. E muitas delas, uma grande parte, são áreas de reforma agrária. Então, ok, você tem que aumentar a pena, né? Ruim com a pena, pior sem ela. Mas também tem que fazer o que a Priscila falou, que é um processo de educação. Porque se continuar assim, vocês conseguem imaginar o país daqui a 10 anos? Não, já era. Desculpa. Não, pode falar. Nós vamos ter carros terapeutizados, que sabem que fazem o ato. Não, e colocar isso, as penas, gente, são imprescindíveis. As pessoas têm que entender que aquela conduta gera uma consequência para que isso ajude aí. O tamanho do problema, né, Luana? Mostrar o tamanho do problema, e a gente chama isso de law enforcement. Você faz um reforço ali, você reforça a importância daquela lei com a população. Porém, o trabalho anterior a isso, ou paralelo a isso de mudança de cultura, é muito importante. Mas antes de começar a fazer isso com a sociedade, a gente tem que ter isso entre os nossos legisladores, entre as autoridades. A gente tem aí diversos mapas sendo exibidos e mostrados pelo Instagram e várias plataformas de notícias e de análises em relação às mudanças climáticas, mostrando que o fato, as mudanças políticas, elas não impactaram em aumentos ou reduções, muitas vezes sem ali uma clareza em relação ao seu motivo, nas queimadas, né? Que é também um tema, como a Maria trouxe aqui, um pouco sobre isso, que acabou se politizando muito. A gente tem a mania no nosso país e esse momento de polarização explica, né? Eu falei para a Deise que eu adoro ver as análises dela. Quando eu começo a ficar muito preocupada com o que está acontecendo, peraí, deixa eu entender os conceitos por trás, porque me ajuda a ficar um pouco menos, né? Não resolve, mas ajuda a gente a falar assim, tá, é uma questão social, é um problema grande, que eu não tenho como resolver sozinha. Então... Mas, gente, é importante entender a mudança de cultura passa por todos nós e entender que a gente tem que exigir dos legisladores, dos políticos, dos candidatos, planos ambientais municipais, como a Maria trouxe aqui, não é só um problema nacional, isso começa no município, né? Realmente, no município. 99% dos incêndios são causados por ação humana. Só que a gente tem que entender, a ação humana, ela não é só uma ação criminosa. Óbvio que tem uma boa parte, a gente sabe disso, uma boa parte que é criminosa, tem uma outra parte que demanda, sim, educação, é a bituca de cigarro, é você queimar o lixo, né? A gente viu aqui no interior de São Paulo. Só que, por que que nós estamos tendo mais incêndios agora do que nós tivemos, né? Nesses 40 anos, 44 anos da série histórica, é o quinto maior dado, né? O quinto índice maior aí da série histórica dessa avaliação de incêndios. Por que? As temperaturas, a mudança climática, ela está agravando essa situação, né? O aquecimento global e várias questões que a gente está aí, né? Foi anunciado já que se não fizermos nada, se a gente não tivesse feito a lição de casa, a gente estaria aí com esse aquecimento de um grau, um grau e meio. A gente não fez e a gente já está nesse, e essa estimativa era para 2050, a gente já está nesse aquecimento global agora em 2024. Então, já se soltou vários comunicados aí de organização das Nações Unidas e vários grupos que estão discutindo as questões climáticas, né? A COP, que é o momento ali onde se discute, o mundo inteiro se reúne para falar de sustentabilidade, o Acordo de Paris, que foi esse, onde a gente colocou essas metas globais, né? A gente não está conseguindo cumprir isso mundialmente e aqui no Brasil a gente está realmente também atrás desses pontos e em parar para olhar esse tema sem trazer a política e sim falar como cidadão. Eu exijo isso dos legisladores, dos políticos, porque é meu direito, eu pago imposto. Como é que a gente está conseguindo respirar no município? Isso não se fala nas eleições e a gente está dando palco para toda essa situação. Lógico que, poxa, chama muita atenção a gente ver, né? Violência ali nos debates, mas vamos começar a reivindicar por que a gente não para com essa palhaçada, porque é uma palhaçada assim, e fala dos problemas reais que a gente está vivendo, porque senão a gente vai dia após dia aqui só repetir os mesmos erros e pior, chegar numa situação que pode ser irreversível. E aí, quando chega a início, eu vou ler os comentários da Deito lá no Instagram dela, tá, gente? Sigam essas dicas. Sabe por quê, Luana? Que eles pouco discutem sobre essas ações, porque elas têm como objetivo melhorar lá no futuro a situação. Ah, isso. Não é eleitoreiro, né? Exatamente. E quem está disputando as eleições quer mostrar algo concreto e que tenha um efeito imediato, né? O que é um erro absurdo, tá? Não estou justificando, mas tentando entender a cabeça de quem deveria propor melhorias para a sociedade. Só para a gente fechar esse debate sobre a necessidade de, além da intensificação das penas, mas a educação, criação de políticas públicas e a cobrança que nós devemos fazer para os nossos legisladores de fazer alguma coisa para mudar a situação. Ontem, lá no Senado, teve uma reunião, uma sessão de debates que reuniu senadores, claro, também técnicos, debatedores convidados, representantes do governo, justamente na tentativa de se encontrar ou de se estabelecer uma ação conjunta de todos esses agentes, todos esses órgãos competentes, integrantes do governo para se estabelecer formas de combater as mudanças climáticas antes mesmo dos incêndios, né? Instalados agora uns incêndios, se combater os incêndios também. E olha, eles também defenderam o fortalecimento dos órgãos ambientais e o maior volume de investimentos em tecnologia e estrutura para o enfrentamento da crise ambiental. E aí a gente debatia agora há pouco sobre o quanto a inteligência artificial é uma ferramenta tão maravilhosa e que o problema muitas vezes é na falta de ética de quem está manipulando a ferramenta. Está aí uma ferramenta, começando com você, Deise, uma ferramenta que a gente poderia estar utilizando de alguma forma para ajudar nessa prevenção, nessa forma de se criar maneiras de se combater as mudanças climáticas, não sei como, tá? Não sou técnica, não sou cientista dessa área ambiental. Como se serve para tanta coisa? Poderia estar sendo utilizada a ferramenta já para ajudar nesse processo, até educativo também, né? Tem alguns pesquisadores que eles falam que nós somos o problema e a solução das inteligências artificiais. A inteligência artificial, a Luana falou isso aqui logo no início do programa, mas a inteligência artificial e todas essas tecnologias elas vêm para nos ajudar. O problema é justamente isso que todas as minhas colegas aqui estão falando o tempo inteiro no programa. É a questão da educação. É serial mesmo que você vai pegar uma tecnologia, uma inteligência artificial e vai tirar a roupa da candidata à prefeitura de São Paulo? Sabe? Olha o que a gente virou. Então, as ferramentas elas estão aí, elas podem monitorar essas queimadas, a gente pode fazer um trabalho de educação, mas tem que partir também do governo. Como a gente tem falado em relação a... Eu tenho visto que o Linha de Frente tem abordado muito a pauta em relação às bets. A gente tem que fazer um trabalho de educação em relação a tudo, em relação às queimadas, em relação às bets, em relação a tudo isso que está acontecendo, mas é um trabalho conjunto. E aí parece que os governos sempre preferem resolver um problema todo complexo selecionando uma parte, porque é como a Lívia falou, é isso que dá voto. Então, essa manchete, agora o governo vai aumentar a pena para incêndios, isso vai repercutir. Daqui a três dias ninguém mais vai falar, a gente não vai saber o que vai acontecer e as queimadas elas vão continuar. Então, enquanto a gente não se retirar um pouco, usar a racionalidade para entender o que está acontecendo e tentar resolver o todo complexo e não só uma parte, a gente nunca vai chegar numa solução. Eu queria acrescentar, a Deise bem tocou nesse assunto, a questão do monitoramento, a questão da tecnologia favorecendo o monitoramento. Hoje a gente sabe que um dos principais problemas na atualidade de governo e na política é a questão de disponibilidade de dados, dados abertos, informação, transparência ativa, nesse sentido, é crucial para a gente ter a tecnologia a nosso favor, monitorar, conseguir prever e colocar todos os entes principais interessados, no caso, Secretaria da Defesa Civil, que está atrelada à segurança pública nos municípios, o que para mim ainda é um erro, devia ter um maior orçamento para isso, mas enfim, isso é um debate para outro momento, mas a tecnologia acoplada a esses órgãos que são os órgãos de atuação para combater justamente as mudanças climáticas.